Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Volta a bola com o Jean, pisa nela, sai trabalhando. Já está em esse zero a zero. Guará pedindo de costas ali, entre as linhas. Recebeu agora, Guará, volta a bola no meio campo, sai lá atrás agora trabalhando o Lucas Lima. Saiu agora de perto o Ricardinho, vai jogar direto na área, ele cruza, sobe de cabeça, corta a defesa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A ideia é que a gente passa para o Léo e o Leonar lá de baixo, não tem problema. Vai rodando mais uma vez o time do 7 de abril, o Eric segurou, fez o corte, Lucas Lima vem para cima, a bola é boa pelo meio. Para o Léo Reis, matou no peito, tentou a meia bicicleta, não pegou legal na bola, ela ainda fica com o Robinho, posição legal dele no fundo, cruzou por baixo, tira a zaga do Bangu. Antecipação do Lucas Lima, escanteio para o Vasco e o Lucas Lima chega pagando geral. Segura a bola, tenta arranjar o escanteio, não consegue. Melhor para o Goianésia que saia em velocidade com o Marcelinho e o Lucas Lima colocou pela linha lateral. Temporada 2022, Elbe. Jogada individual do Camisa 10, abre com o Vinícius, cruzamento na área, chega por baixo o Lucas Lima para fazer o corte e a jataiense se safa desse momento. E aí 7 de abril, aqui pelo lado esquerdo, já cobrado pelo Pablo. Deu de graça essa bola, Biel, autor do gol, desarmado também. Lucas Lima Abre bem na direita Vem pro ataque o time do 7 de abril Recebe mais uma vez o Lucas Lima Vem lançamento pro Felipe Andrade Já passamos dos 24 Segue 1x0 pro Serra Macaense Bola longa do Lucas Lima É pro Hugo Santos na ponta direita Música 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 Música